Esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma imagem aqui que eu gerei, né, ó, sem nada a ver com o quadrado, deixa o quadrado aqui do lado. Eu gerei essa imagem aqui no Image Generator, e ele gerou a imagem com esse enquadramento, ele cortou esse cesto aqui pra deixar o enquadramento desse jeito. Ah, putz, eu queria o cesto inteiro, né, eu preciso do cesto inteiro. Ou, que nem eu já fiz várias vezes aqui com a minha própria imagem aqui, às vezes eu faço uma imagem e tá cortado aqui, ó, o meu braço, ele não tá chegando, tá vendo, ó? Ele gera a imagem, mas tá sem o braço, e eu preciso do braço, eu preciso do topo da cabeça, e ele não tá gerando aqui, ó. Eu pego esse modo aqui, faço o quadrado vir aonde eu quero gerar mais coisa, né, então, ó, eu quero gerar o resto do cesto pra cá, beleza. Vamos diminuir essa imagem um pouco pra gente gerar mais cesto, e agora eu quero fazer o resto disso daqui, né, ó. Eu quero aumentar a minha imagem pra ela vir pra borda mais pra cá, ela usar esse espaço do quadrado aqui pra gerar coisa nova dentro do contexto que ela já tem. Então, o que que eu faço? Eu deixo o quadrado aonde eu quero gerar a imagem nova, e faço um prompt simples descrevendo o que já tem aqui em cima. Né, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, uma cesta de soja, né, de grãos de soja, é literalmente o que já tem aqui. Eu não quero falar demais no prompt, porque eu quero que ele só continue a imagem, né, eu quero que ele se baseie mais no que tá aqui, no que tá no prompt. Então eu vou fazer um prompt simples, pra ele só seguir a lógica do que já tá aqui no prompt, né, e continuar gerando a imagem aqui. Posicionei o quadrado, não vou ter que selecionar nada nesse caso, porque eu só quero completar onde não tem nada, né. E vou dar um generate aqui. Ele tá usando o Leonardo Diffusion XL, ele vai fazer duas versões, né, ó, ele tá marcado aqui pra fazer duas versões. E ele tá usando o 1024. Fez certinho já, por isso até que eu nem fiz mais versões. Ele já fez certinho o resto da cesta que eu queria aqui. Pô, agora eu quero usar essa imagem aqui, eu não quero mais usar a imagem que tinha antes. Então você pode usar essa imagem nova aqui que ele gerou, né, as duas opções aqui que ele gerou estão muito boas. Essa daqui eu acho que tá até melhor. E ele fez aquilo que eu queria, ele aumentou a cesta. Ah, nossa, faltou uma pontinha da cesta aqui, eu preciso da cesta inteira. Dá um accept aqui, né, na versão que você quer. Pega o quadrado, arrasta mais pro lado de novo. Gera com o mesmo prompt, só dá um generate de novo aqui, ó. Ele já vai saber o que fazer. Pronto, completou, fechou a cesta. Agora eu tenho a cesta do jeitinho que eu queria. Eu queria a cesta inteira, né, eu tinha uma parte dela. Eu estendi a imagem, eu continuei a imagem. Tem uma galera que tá fazendo um trampo bem da hora com isso, pegando cena de filme. E aí pega a cena de filme que é de ladinho, assim, né, a cena widescreen, né, a cena da tela de cinema ou da versão do YouTube que é de lado. E aí eles estão estendendo essa versão mais pra cima, né, estão complementando o que já tem no frame do filme. E aí pega e estende pra fazer tipo uma versão do Stories, assim, daquela cena. Fica muito massa. Vou deixar uns exemplos aí pra você ver disso aí. Isso aqui que eles estão fazendo pra gerar esse resultado. É simplesmente colocar a imagem aqui, pegar esse quadrado aqui, que é o vazado, né, e movimentar ele aqui com o Select pra onde você quer jogar ele, né. Onde que você quer jogar esse quadrado aqui, pra onde que você quer expandir ele aqui dentro. Então, ó, seleciona o quadrado, joga pra onde que eu quero expandir a imagem e coloca o prompt do que que tem nessa expansão, né. O que que vai ter ali nesse complemento. E aí E aí